Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma forma diferente de fazer cuscuz. Aqui eu tenho a minha vaporeira e aqui eu tenho a minha massa já hidratada e já preparada para fazer aqui o nosso cuscuz. Para hidratar aqui essa massa, eu coloquei um pacote de 500 gramas de flocão de milho. Eu gosto, se você não quiser colocar, você não precisa. Eu coloquei uma colher bem cheia de tapioca, goma de tapioca. Coloquei uma colher de sal. O sal é a gosto, você coloca aí o tanto do seu paladar. E coloquei para descansar por 10 minutos. Coloquei 350 ml de água e coloquei na minha massa, no meu flocão e deixei descansar por 10 minutos. Depois de 10 minutos, coloquei aqui na minha vaporeira, como vocês estão vendo, que aqui é uma panela, uma vaporeira. E aqui a segunda parte já está aqui no fogo, a água já fervendo. E aqui agora eu vou encaixar a minha panela e vou tampar. E aqui pessoal, eu já encaixei aqui a minha panela. Agora eu vou colocar aqui a minha tampa para que o meu cuscuz fique pronto. Aqui agora eu vou contar 10 minutos e depois de 10 minutos eu venho ver o nosso cuscuz e aí ele já vai estar pronto. E aí eu vou mostrar o resultado para vocês. Pessoal, só mais um detalhe. A massa aqui você só coloca, depois você passa aqui uma colher de sobreleve. Não pode ficar apertando a massa na vaporeira para que o seu cuscuz não fique cru. Então tem só que colocar a massa aí e se você quiser dar uma alisadinha como eu fiz aqui, eu dei uma alisadinha aqui, mas é só isso mesmo. E aí você já coloca a sua tampa e aguarda aí os 10 minutos. E aí daqui 10 minutos eu volto com vocês. Agora pessoal, já se passou os 10 minutos e agora vamos ver, olha a fumacinha aqui pessoal. Como que está aqui o nosso cuscuz e olha aqui, olha, ainda está ligado e olha que delícia que está esse cuscuz. Agora eu vou passar uma manteiguinha aqui, uma margarina aqui em cima e já volto com vocês. E aqui pessoal, vamos passar aqui a nossa manteiga, é assim que eu faço. Faço cuscuz aqui na minha casa quase todos os dias e eu faço dessa maneira aqui, olha, que delícia. E aqui agora nesse ponto aqui pessoal, o nosso cuscuz, ele já está pronto, já desliguei aqui o fogo, que agora vai só secar a água e ressecar o cuscuz, se você deixa muito tempo. Vou tirar um pedacinho aqui para mostrar o resultado para vocês. E aqui ó pessoal, o nosso cuscuz, como que ele ficou molhadinho, delicioso, sensacional. Olha para isso aqui ó, até desmanchando. E olha aqui ó pessoal, como ele está fofinho, como ele está delicioso, maravilhoso, sensacional. Então pessoal, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Compartilhe no WhatsApp, aí no Facebook. Faça essa delícia aí na sua casa. Uma comida simples, barata e fácil de fazer. Aí para você tomar o seu café da manhã, que eu vou fazer aqui para tomar o meu café da manhã. Para tomar aí um café da tarde que você queira. Para substituir o seu almoço, para substituir a sua janta. Dá perfeitamente para fazer todas essas opções. Faça aí na casa de vocês, coma bem gostoso. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.